Ô família, se você acha que essa sereia é muito linda, deixa o like e se inscreva no canal Que minha envolvente me deixou nervoso Será que ela vai me querer? Acho que eu tô louco Vem aqui rapaz, saiba que tô vendo Você tá querendo ser meu amorzão, teu problema pequeno Não existe isso pra gente, faço tudo pra te conquistar Tenho uma filha chamada Darlene, saiba que como pai vou criar Filha, vem conhecer se é o Pedrinho Com ele estou casada, então você é o meu paizinho Quero a boneca linda, igual Cinderela Grana pra cintiada, vou comprar uma água, tomar logo aqui uma moeda Eu quero mais ainda, isso é pouco esperar A carteira tá furada, eu não tenho mais nada Fique sabendo aqui, tu já era Quem se divertiu com essa paródia, já deixa o like E eu vou responder todo mundo que comentar Hashtag sereia Tchau 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 Tchau